Glória a Deus! Aleluia! Meus queridos irmãos, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente por nos escalar para estar aqui, com o nosso amigo pastor André e todo o ministério da igreja. E revendo a igreja, é muito bom estar aqui nessa noite com a igreja para adorar ao Senhor neste seminário para a família, que consideramos de extrema importância para o bem-estar de toda a família. E nós louvamos a Deus porque estamos nesta noite também a compartilhar com os irmãos desse momento especial. E eu gostaria nesta noite de convidar a igreja, sentados mesmo, onde estão, ler Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18. Quero parabenizar o pastor André por uma organização tão bela, os irmãos, o Grande Coral, todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. Sei que existe um preço a ser feito ou a ser pago quando fazemos a obra de Deus. Mas os irmãos estão de parabéns. A igreja em Santa Cruz, que Deus continue abençoando. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhes disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele devia cem dinheiros e lançando-lhe mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Nós estamos nesta noite, neste seminário, e eu gostaria, nesta noite, de abordar um assunto que eu considero que, para aqueles que ministram a palavra de Deus, não seja de tanta dificuldade. Mas eu diria de que esse assunto é de difícil aplicação na vida diária do cristão, da família, dos amigos, dos pais, dos filhos, quando se trata da doutrina do perdão dentro do aspecto dos relacionamentos interpessoais, quando o ser humano vive esta vida aqui na Terra. Trabalhei durante alguns anos como chefe do departamento da família aqui no estado de Pernambuco, cooperando com o nosso pastor nos seminários de família, de casais, e trabalhando na área do aconselhamento já há quase 30 anos. Encontrei muitas situações, vivenciamos muitas coisas no departamento da família. E ainda hoje, como pastor auxiliar, também tenho encontrado algumas situações que eu acredito e sempre aconselho e digo aos casais que nos procuram para um aconselhamento pastoral que todas as coisas às vezes poderiam se resolver com o perdão. E essa palavra é tão pequenininha, mas muito difícil de aplicar ela ao contexto familiar. A doutrina do perdão é um dos grandes pilares do ensino do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Quando nós observamos a palavra de Deus, vamos ver de que nós não podemos ser imitadores de Cristo se não aplicarmos essa realidade do perdão nas nossas vidas. Exercer esse perdão que é tão importante para que a gente possa estar firme. Jesus não apenas perdoou, mas ele ensinou o perdão, seja por parábolas, seja por ensinos diretos. O perdão vence os sentimentos da ira e vingança e estabelece a paz entre as pessoas. Portanto, a doutrina do perdão é de extrema importância. A gente poderia trazer aqui os significados da palavra perdão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas algo basilar para que a gente possa guardar na nossa mente. O perdão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, significa cancelar, significa remir, perdoar. Enfim, nos atos e ensinos de Jesus, o perdão está presente e nós podemos também ver de que nos ensinos das epístolas, tanto de Paulo, como também dos outros escritores. E eu começaria dizendo o que não é perdão. O que não é perdão, pastor? Perdão não é covardia. Diga primeiro comigo, perdão não é fraqueza, nem covardia. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem, se eu pedir perdão, eu vou ser o covarde, eu vou ser o fraco da história, mas essa palavra não significa isso. Na perspectiva da filosofia existencialista anticristã, o perdão é visto tanto como fraqueza, como covardia e uma forma de corrupção e domesticação da natureza do homem por meio da moral cristã. Veja que contexto, que visão essa filosofia traz. Então, nós podemos dizer que o perdão não é fraqueza biblicamente falando, nem também covardia, nem também corrupção. Perdão também não é a tolerância ao erro. Alguém pode perdoar e dizer eu estou tolerando demais. Não, perdão não é tolerância. Outro pensamento equivocado a respeito do perdão é considerá-lo como a tolerância ao erro. Aquele que perdoa estaria deste modo sendo conveniente com o erro. Se eu perdoar, eu estou compartilhando com o erro de alguém. Assim, tolerar é compreendido como consentimento ou permissão. Também, o perdão não é anular a justiça que está estabelecida na palavra de Deus. O perdão de modo algum anula o exercício da justiça divina, conforme Deuteronômio capítulo 16 e o versículo 19. Então, pastor, vamos mais à frente e eu gostaria nesta noite de dizer e citar já no começo de tudo isso de que faltou perdão no início da história da humanidade. Você encontra Eva pedindo perdão a Adão pelo erro? Você encontra Adão pedindo perdão a Eva pelo erro também cometido? Não. Vocês encontram perdão? Adão e Eva pedindo perdão a Deus pelo que eles praticaram? Não há perdão. Eles não pedem perdão. E isso é visto na palavra de Deus. E falar de perdão é falar de graça de Deus. É falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registro e sem ressentimentos. Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história. Isso é tremendo. Sem memórias que fizeram dele um desagradável momento, uma desagradável lembrança. Falar de perdão é falar de um alto padrão. Eu sempre falo isso. É falar de algo que o mundo não ensina. O mundo que nós estamos vivendo não se tem a palavra perdão. Todos querem praticamente, talvez 90% das pessoas querem a vingança. Mas nós temos um alto padrão ético. Deus nos deu um pódio mais alto e até visível para que os outros possam ver o que nós estamos praticando. Portanto, o perdão é algo de um alto nível e por isso a igreja, os casais, eles procuram praticar o perdão. Bom, nós podemos dizer que falar de perdão é falar de vida, é falar de saúde, de paz, de uma verdadeira humanidade individual que na semelhança de Deus, pois quem não perdoa adoece. Você vai encontrar muitas pessoas doentes porque elas estão amarguradas. Hoje, a sociedade, nós estamos vendo de que está enferma, enferma de várias doenças mentais, de várias doenças psicológicas, enfim, nós encontramos pessoas jovens, crianças, casais, que estão vivenciando um momento. Ontem, estive atendendo uma pessoa e ela me disse, estou tomando tal medicação porque a minha esposa está nesta situação, eu estou nesta situação, e nós estamos vivendo assim, num contexto de enfermidades. E eu perguntei, as dores que ela sentia saíram e ele disse a mim, o médico disse que as dores dela são psicológicas, não existe dores no corpo dela, ela está com saúde, mas a ansiedade e a depressão geraram nela consequências que estão gerando problemas e estão aparecendo no próprio corpo. As pessoas estão doentes, falar de perdão é falar de cura, é falar de saúde espiritual, falar de perdão é falar de Jesus, porque quem fala de Jesus tem que saber de que ele é o exemplo perdoador para as nossas vidas. Quando todo mundo na turba apontava para ele, criticava ele e olhavam para ele, naquela cruz ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A palavra de Jesus foi uma palavra vinda do coração, falar de perdão é falar de Deus na minha e na sua vida, quem pode dizer amém? Então, o perdão ele é importante para um bom relacionamento, para uma família saudável, muitos querem viver uma vida feliz e abençoada, mas não praticam essa base que é tão importante para uma família. E eu estive aqui anotando uma frase hoje pela manhã quando estava me preparando para estar aqui com os irmãos, que foi dita por Tertuliano, quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Se você quer ser feliz por um instante, pode se vingar. Agora, quer ser feliz por um tempo ou para sempre, perdoe. Aí, eu vou me vingar. Então, você pode ser feliz por um momento, aquele momento, ai, eu me vinguei, eu dei o troco na altura, ou eu dei mais do que ele esperava ou do que ela mais esperava. Você vai ser feliz por um momento, mas se você quer ser feliz para sempre, você perdoa e você vai ter uma alegria por muito tempo pela frente. Machado de Assis disse, não levante a espada sobre a cabeça de quem lhe pede perdão. Achei bonita essa frase, há pessoas que vêm para pedir perdão, mas aquele que foi magoado não libera o seu perdão, ele levanta a espada para destruí-lo. Você quer ter o seu casamento reconstruído, a sua comunhão, como tem jovens aqui, tem solteiros com seus pais, com seus amigos, pratique o perdão e não levante a espada da vingança e do ódio, do ressentimento sobre a vida daquele que veio lhe pedir perdão, misericórdia. Isso é de extrema importância. Eu gostaria nesta noite de abordar também o perdão, a sua importância dentro do casamento. Quando não há perdão no casamento, qualquer motivo ou qualquer razão é justificativa para a separação do casal. Quando não há perdão, qualquer pequenina coisa se acresce, se avoluma e se torna uma grande montanha intransponível para o casal ou para o relacionamento que a pessoa vive, as lentes com as quais se olha são as da hipermetropia, que é a lente que faz com que as coisas cresçam na nossa vista. Às vezes o problema é pequenininho, mas a pessoa está com essas lentes e elas crescem, se avolumam e a pessoa agora vai dizer isso aí é um grande problema e eu preciso me separar de você e eu preciso me divorciar, eu preciso ir embora para outro relacionamento porque o perdão não está presente, as coisas crescem, é o perdão que põe nos olhos a dimensão certa, é o perdão que consegue fazer de nós um pouco míopes na relação familiar, é o amor que encobre multidões de defeitos e pecados, quando a gente ama, Pedro falando sobre isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, se os senhores e as senhoras quiserem ler esse texto, Pedro diz o seguinte na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de número 8, vamos estar lendo aqui para que os irmãos possam acompanhar esse texto sagrado, capítulo 4, versículo de número 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, quando a gente ama, a gente olha mais para as virtudes do que para os defeitos, mas quem não tem amor e consequentemente não tem o perdão dentro de si, olha mais para os defeitos do que para as virtudes, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus trabalhava os defeitos das pessoas e aproveitava as virtudes, Jesus não olhava primeiro os defeitos, Jesus olhava as virtudes e no casamento e nos relacionamentos interpessoais é preciso que a gente primeiro olhe os ou as virtudes para depois trabalhar esses defeitos, eu sempre digo que ninguém poderá mudar os outros pela sua própria força, quem casou, qual homem aqui que casou com uma mulher perfeita, qual a mulher que casou aqui com um homem perfeito, quando nós fazemos o aconselhamento pré-nupcial num período pelo menos de duas horas de aconselhamento com os jovens que desejam casar e vem ao pastor, a gente faz esse tipo de aconselhamento e eu sempre digo apesar da beleza da sua noiva no dia do casamento com vestido puramente lindo branco a igreja numa beleza total eu fiz um casamento que tinha dez pastores como testemunhas e o chão estava cheio de pétalas de rosas vermelhas com folha de canela para que as pessoas pisassem e o cheiro exalasse dentro da congregação mas o casamento não durou um ano a festa foi linda foi a recepção foi numa fazenda todos tipos de comida beleza coisas espetaculares os pastores estavam ali com as suas esposas foram todos testemunhas eu representando o pastor presidente naquele casamento mas o casamento durou um ano o meu casamento foi numa congregação meia água coberta de brasilite e com pouca gente as flores foram de papel porque não pudemos comprar o bolo eu fui buscar em um carro que eu digo esse bolo não vai chegar vai se despedaçar no caminho e eu trouxe ele botei lá e quando nós tiramos as fotos e aquela coisa toda os meus amigos a gente não teve condição de colocar na igreja aliás no local da recepção que era duas salinhas pequenas chamada clube da mulher do campo e nós casamos no mês de setembro e no dia nove de setembro vamos fazer trinta e um anos agora de casamento e eu lembro que naquele dia quando a gente terminou a cerimônia o pastor fez uma cerimônia de sete da noite às nove o horário do culto sete às nove e um irmão lá atrás fazia oh glória dando glória no casamento e a gente lá na frente esperando e quando terminou o culto os meus amigos pegaram os arranjos e desceram de ladeira abaixo para o clube da mulher do campo para quando o povo chegasse lá estava os arranjos prontos parecia uma procissão eu sempre digo aos noivos não é a beleza da cerimônia não é o tamanho do bolo não é os quilates da aliança que você vai comprar se é na H-Stair ou se é em outra loja daqui de Santa Cruz mais barata ou é alguém que vai dar banhada ou até de besouro mas você vai fazer seu casamento baseado na vontade soberana de Deus saber com quem casou saber como vai a vida como você vai trabalhar essa pessoa ao longo do tempo cheia de defeitos ele também mas Deus vai ajudando você nessa trajetória nesse momento não é e uma coisa engraçada que aconteceu no meu casamento e da irmã Lurdinha foi que nós começamos a tirar foto não é e de repente quando o alvo chegou um irmão que tirava foto de todo mundo lá na cidade ele tirava foto e quando ele trouxe o nosso alvo a gente foi olhar depois de algum tempo e nós estávamos assim embaixo de uma plataforma assim e em cima na foto assim tinha assim porque a gente não viu e ele virou assim e eu assim de paletom e de gravata e ela assim do meu lado e em cima assim viva São João está lá no álbum da gente eu não casei nas estrelas não eu casei com o pé no chão firme em Deus sabendo que Deus tinha dito assim a mim moço eu estou te dando uma filha minha que vai te ajudar na fé foi isso que Deus disse a mim antes do casamento então eu quero dizer nesta noite que é importante que a gente trabalhe um ao outro ao longo da vida aqueles que estão casados aqueles que vão casar precisam estar prontos para esse momento quando não há perdão os mais insignificantes motivos podem desencadear o divórcio como por exemplo hoje as pessoas estão se separando muito por causa dos temperamentos ah pastor eu não sabia que ela era tão grossa eu não sabia que ele era tão explosivo às vezes a pessoa só vai olhar para esses aspectos que eu vou citar depois que casa ah pastor eu sou muito baixinha junto dele ela é muito alta olha ela é desse jeito a velhice começou a esquecer das coisas não consigo conviver com esse homem ele esquece demais das coisas ela já não lembra mais de nada a aparência a forma de vestir ah ele não tem a cultura que eu tenho eu sou formada ele não é ou eu sou formado e ela não é isso vai trazer problema até mau hálito é motivo para se separar vai a um dentista compra um um pra lavar a boca não é irmãos eu viajei com um casal eu viajei com um casal para São Paulo fui para um um trabalho lá não vou dizer de que trabalho foi para não se perceber quem foi mas eu fui para São Paulo para um trabalho um evento grande lá no END em São Paulo e eu fui com um casal e ele tinha um cheiro forte e ela também aí eu dentro do elevador com eles dois eu fui sozinho e eles dois eu trabalhava num certo setor da igreja e eu fui representando a igreja e o pastor presidente então quando nós chegamos lá passamos o dia em palestras em atividades em cansaço e eu disse dentro do elevador ai graças a Deus chegamos quando eu chegar eu vou tomar um banho quente no meu quarto vou passar uma meia hora debaixo do chuveiro ele disse eu só tomo amanhã digo Jesus ela tinha um mau hálito muito grande ela fez eu também ai soprou assim pro lado dele graças a Deus que é pro teu lado esse sopro e eu não sei quem era mas muitas vezes isso é motivo para separação falta de cuidados falta de higiene há muita coisa eu não posso abrir muito aqui tem pessoas aqui que não podem ouvir certas coisas mas quando não há o espírito de perdão é exatamente isso que acontece os pequenos motivos tornam-se grandes razões as pequenas desaversas transformam-se em guerras as pequenas feridas em feridas incuráveis talvez tem a gente hoje aqui que só um perdão resolveria as questões que estão acontecendo dentro do lar quando não há perdão no casamento destrói-se a unidade das almas pois deixam de ser dois numa só carne porque quando a gente casou a gente aprendeu pela palavra de Deus que nós nos tornamos uma só carne quando casamos sim ou não sim quando um casamento acaba é porque antes do fim já tinha acabado o diálogo quando não tem perdão não há diálogo quando não tem perdão já não existe o relacionamento conjugal e os senhores sabem do que eu estou falando já acabaram a vida em comum muitos casais estão vivendo de aparência e também na igreja não é só lá fora é na igreja muitos estão vivendo de fachada como um casal que eu fui aconselhá-los eles quando chegavam na porta da igreja que desciam davam as mãos mas eles brigavam do caminho até a porta da igreja quando eles desciam olha as pessoas estão olhando para nós e dei o braço e ela dava e ele vinha com ela mas ele chegou a confessar junto com ela que vinham discutindo sempre dentro do veículo todas as coisas pequenas era motivo para discussão era motivo para briga era motivo para dizer que ia se separar que ia se divorciar e Deus não está nesse negócio antes do fim do casamento se acaba o diálogo se acaba a vida sexual se acaba a vida em comum quem separa não é o juiz diga comigo quem separa não é o juiz mas o homem e a mulher implicados nessa relação quando a pessoa vai para o juiz ele já vai certo claro que tem audiência de conciliação não é verdade mas quando a pessoa está com o coração fechado para esse tipo de situação ele já vai pensando e dizendo não tem mais como voltar o casamento morre quando morre o perdão quando morre o respeito e quando morre o diálogo os dois se tornam mudos dentro de casa a crise do silêncio a crise de que um não pode olhar mais para o outro um não pode mais conversar com o outro não tem mais respeito quando se dirige a ele se dirige de forma grosseira ele também de forma grosseira com ela não há mais o amor o juiz existencial que separa ou que a junta o casal pode ser o amor ou o ódio pode ser o perdão ou o ressentimento respectivamente se não houver perdão ainda que continue debaixo do mesmo teto as almas já se divorciaram sem perdão dorme-se na mesma cama pode até dormir na mesma cama eu conheço casais que dormem separados mas não se tem uma cama comum para as mesmas almas descansarem para dormirem juntos no repouso psicológico espiritual e moral da oração sem perdão não há unidade que sobreviva numa relação familiar os casamentos estão morrendo por causa de perdão ou por causa da falta de perdão sem perdão prevalece a lei da dureza dos corações vamos abrir Mateus glória ao nome de Jesus quando Jesus fala de casamento quando Jesus fala de vida conjugal em Mateus capítulo 19 a bíblia diz e aconteceu que concluindo Jesus esses discursos saiu da galiléia versículo 1 e dirigiu-se aos confins da judéia além do jordão e seguiram no muita gente e curou-os ali então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo ele porém respondendo disse-lhe não tem deslido que no princípio o criador os fez macho e fêmea e disse-lhe portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e serão dois uma só carne assim não são mais dois mas uma só carne portanto o que Deus a juntou não separe o homem disseram-lhe eles então porque mandou Moisés dá-lhe carta de divórcio e repudiá-la eu queria que os irmãos lessem o versículo 8 1, 2, 3 disse-lhe Moisés por causa da dureza do coração pois permitiu que a mulher não separece não separece não separece não separece por que Moisés mandou da carta de divórcio dureza do coração a dureza do coração fez com que Moisés aplicasse a lei de Deus para que eles pudessem encontrar uma saída nós podemos ver de que o divórcio é a amputação para os que não se deixaram tratar enquanto havia tempo olha um casamento ele vai morrendo aos poucos quando não há perdão quando não há respeito e quando não há diálogo o divórcio para muitos é a solução mas a bíblia não ensina assim divórcio acontece por causa da natureza dos corações dos homens mas se houver perdão até aquilo que jesus citou que pode justificar o divórcio veja mateus 19 9 eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de que pela prostituição não é está aqui e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério aqui está a justificativa para o divórcio mas quando o perdão está dentro desse contexto ele é a solução para que o casamento seja restaurado entenderam o que jesus está dizendo é expresso aqui como adultério ele pode ser eliminado pela via do perdão nós pastores já tivemos casos de membros de pessoas que perdoaram eu vi um homem perdoar a sua esposa para que a família não fosse destruída eu vi e eu estava com um pastor e eu acredito que deus estava me dando oportunidade para ver aquilo para um dia poder aconselhar as pessoas na igreja meus amados irmãos eu quero dizer nesta noite que o perdão é cura para o casamento ainda as vezes que o marido possa trair ainda que a mulher possa trair claro eu estou falando por isso que eu disse que é fácil da gente até expressar essa doutrina agora viver a doutrina do perdão para uma família saudável é muito difícil mas é possível o ser humano foi preparado também para esse momento para o perdão claro que a dureza do coração pode prevalecer a dureza do coração pode prevalecer mas o caminho para a restauração do casamento é o perdão é um assunto difícil mas nesta noite deus nos trouxe aqui e eu tenho certeza que esta palavra ela não voltará vazia porque deus fará com que esta noite casais possam pedir perdão um ao outro para que a vida possa continuar e o perdão vai trazer cura o perdão vai deixar você livre vai soltar as amarras vai liberar vai despedir vai mandar embora vai atribuir favor incondicional aquele que lhe feriu o perdão significa cooperar com deus na vida do ofensor perdão eu vou dizer mais uma vez é cura para o casamento é cura para os relacionamentos Deus 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 nesta noite está nos trazendo uma palavra que parece um fardo para muitas pessoas eu pedi perdão mas eu já expliquei aqui que perdão não é fraqueza perdão não é fraqueza perdão é cura é milagre é Deus agindo na família para que essa família não seja destruída e não seja contada como a família que satanás encontrou lugar e destruiu essa família pastor quais os passos para um perdão completo primeira coisa repita comigo tire o desejo de vingança primeiro passo para o perdão a primeira coisa que o ofensor ou ofendido quero dizer sente é desejo de vingança eu vou me vingar e hoje as novelas as séries os filmes eles ensinam principalmente quando se trata de feminismo as pessoas estão aprendendo a se vingar eu fui traída então eu vou trair também ele mentiu eu também vou mentir para ele também ele me feriu eu também vou ferir ele também essa noite Deus está dizendo tira esse desejo de vingança a vingança é minha eu sou o vingador diz o Senhor nesta noite não dê lugar a esse sentimento maligno a vingança não deve fazer parte da vida de um cristão que serve a Deus que ama a palavra do Senhor e que sabe que também é um ser fraco porque a segunda coisa para que o perdão aconteça é reconheça as suas fraquezas quando você pensar em vingança pense que também você pode cair no mesmo erro outra coisa coisa que é muito importante para o caminho do perdão repita comigo abra a porta do diálogo e da reconciliação olha primeiro eu falei de tirar o desejo de vingança Deus me ajude a tirar esse desejo daqui eu não quero me vingar Senhor olha me ajuda a reconhecer minhas fraquezas em terceiro Senhor abre essa porta eu preciso me esforçar para abrir a porta do diálogo vamos conversar sobre esse assunto você já viu programas de televisão que as famílias vão para jogar as coisas na frente de todo mundo eu digo jogar os segredos os momentos as brigas as confusões para todo mundo ver não Deus não quer que a gente faça isso Deus claro que pode ter um conciliador no meio como o pastor da igreja eu queria pastor abrir uma porta do diálogo eu estou para ir visitar uma família que eu vou fazer o papel de conciliador eu quero ir lá para conciliar aquela família eu vou me esforçar para ir lá na casa deles para tentar fazer essa reconciliação acontecer porque eu aprendi com Jesus que bem-aventurados os pacificadores não são aqueles que são os briguentos que são bem-aventurados que querem a vingança não Jesus disse bem-aventurados os pacificadores porque deles é o reino dos céus então eu também como ministro de Deus na casa do Senhor vou cumprir o meu papel agora se você tem coragem de abrir o canal da comunicação dentro de casa senta e diz hoje à noite nós vamos conversar amanhã eu quero conversar com você nunca falou sobre aquele assunto nunca discutiu sobre aquilo que magoou tem gente que talvez está trazendo mágoa da época de namoro talvez tenha coração aqui ferido desde a época do noivado talvez tenha gente aqui ferido desde a festa do casamento desde a lua de mel que está ferido e nunca falou sobre isso mas nesta noite Deus vai dar oportunidade a você para que você trate essa ferida e essa ferida vai ser fechada e Deus vai curar você Deus vai curar seu cônjuge Deus vai curar seu filho Deus vai curar seu pai hoje é noite de reconciliação Deus está começando neste seminário aqui 2024 falando de uma base muito especial para a nossa vida para que ela cresça para que ela desenvolva Deus não quer que essa família morra do jeito que está Deus tem saúde Deus tem milagre Deus tem coisas novas para essa família Deus tem coisa nova para esse casamento uma coisa muito importante quarta coisa que eu citaria aqui confesse seu erro e assuma a sua culpa eu errei essa é uma atitude corajosa e não só confesse mas tem que haver arrependimento eu errei mas você se arrepende não já ouviu pessoas dizerem dessa forma eu como pastor já ouvi algumas vezes é pastor eu estou confessando mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia isso vale para dentro da família e em quinto lugar lutem eu não botei aqui lute eu botei lutem os dois a família pela harmonia no vosso casamento glória a Deus não perdoar me aprisiona ao passado exclui o potencial de mudança repita isso comigo não perdoar me aprisiona ao passado e exclui o potencial de mudança quem aqui crê que Deus tem coisas maiores pela frente para a sua família eu creio Deus eu creio Senhor e eu saio deste seminário hoje olhando para um futuro mas eu preciso acreditar na mudança na transformação e é eu que devo começar essa mudança mudança de hábitos mudança de atitudes mudanças de palavras que podem que podem estar trazendo um mal estar dentro da minha família a primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa porque tem gente como eu disse tem um coração tão duro que ele não perdoa então você não vai ser curada você não será curado a única coisa mais difícil do que o perdão é não perdoar entenderam vale a pena perdoar Deus quer que o seu casamento seja um casamento e uma família bem sucedida e a sua casa seja um lugar de paz quem pode dizer amém Martin Luther King ele disse o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para a nova partida para um reinício e eu creio que o pastor André sentiu com a sua esposa de fazer com que esse seminário acontecesse porque ele quer e acredita que pode haver um reinício aqui em famílias Deus tem falado com o seu servo aqui nesta cidade porque ele está vendo a necessidade de mudança e quando a nossa família vai mal a igreja vai mal quando a nossa família está destruída a igreja vai sendo destruída também porque a igreja é formada de famílias a igreja é formada de pessoas e quantas pessoas precisam mudar hoje é um dia de que a gente pode usar certas frases para melhorar o nosso relacionamento me perdoe desculpe-me eu errei eu disse o que não deveria dizer eu vou melhorar daqui para frente a gente vai tomar um novo caminho nossos filhos vão ser abençoados pela nossa conduta aqui dentro dessa casa nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento e a destruição da família nesta noite eu quero dizer para terminar aqui com os irmãos o perdão será a base para relacionamentos saudáveis perdoar é um ato de pura graça e de superação a ofensa recebida quem exerce o perdão lida melhor com o ressentimento e com as mágoas que advém das injustiças sofridas perdoar é o melhor remédio para curar as feridas da alma da tristeza da angústia compaixão própria depressão entre outras quando a pessoa perdoa ela abre-se para uma nova e saudável experiência na qual as doenças que invadem a alma da gente elas jamais serão instaladas no nosso viver o exercício do perdão traz saúde para a vida perdoe e viva feliz esta noite é uma noite de perdão e eu gostaria de convidá-los de pé com a autorização do pastor o perdão é uma dívida ou é uma dádiva divina na qual o cristão é chamado a participar livremente todavia se não fizer por meio de um ato livre e misericordioso concedido por Deus deve exercê-lo como mandamento divino eu não estou falando de uma coisa que seja uma opção para a vida da gente mas é um mandamento quem não perdoar não será perdoado enquanto nós vamos orar nesta noite se você sente enquanto a gente vai estar de olho fechado e ninguém vai ver você indo a pessoa que está precisando que você peça um perdão esta noite vai essa pessoa nesta noite na hora da oração e peça um perdão quer viver em paz quer viver saudável tem algum esposo não é para se manifestar que hoje quer ir a sua esposa aqui algum obreiro que deseja pedir um perdão a sua esposa a esposa pedir perdão ao seu marido o noivo pedir perdão a sua noiva eu atendi um casal de noivos que o noivo já batia na noiva antes de casar com ela como você tem tratado a sua namorada seus pais você jovem que está aqui quer pedir perdão hoje a um pai aqui ao seu pai a sua mãe você quer pedir perdão ao seu amigo hoje hoje em santa cruz deus está começando com uma palavra de perdão vocês sabiam que o perdão aqui vai derrubar barreiras para que amanhã esse seminário continue sendo de bênção para a vida da gente hoje é dia de perdão minha esposa eu fiz o que não devia fazer meu esposo eu preciso lhe pedir um perdão essa noite para gente continuar firme eu preciso lhe dar um abraço eu preciso fazer com que isso aconteça eu não posso sair daqui da igreja hoje sem esse pedido de perdão algo difícil hoje Deus está pedindo para gente mas algo que pode curar a alma da gente algo que a gente pode sair daqui melhor nessa noite o espírito do perdão está aqui e ele está procurando espaço orações quebrantados corações que possam dizer a partir de hoje vai começar uma nova história na nossa vida feche seus olhos pai santo hoje é dia de perdão eu vim para esse seminário nesta noite confiando que vai haver novos começos a labor entre hergue a sobre vargue vai começar novas histórias aqui senhor comove os corações há casamentos aqui que precisam ser restaurados há pessoas aqui que talvez traíram a confiança um do outro machucaram com palavras hoje é dia de perdão Deus hoje é dia de abraçar de apagar aquelas histórias que foram vivenciadas no passado e nunca houve palavras de reconciliação muda histórias muda casamentos muda pensamentos muda histórias tem futuros lindos para acontecer em famílias aqui mas muitos estão como aqueles que foram perdoados e não perdoam corações endurecidos espírito santo quebra corações de pedra derrete corações de ferro que haja lágrimas que haja sinceridade que haja arrependimento que haja confissão essa noite que haja mudança de atitude não há nada melhor do que viver em paz dentro do ar e nós vivemos tantas amarguras no mundo tantas coisas mas o melhor lugar que nós encontramos é o nosso lar cura esposas aqui nesta noite cura esposas aqui nesta noite Deus cura temperamentos aqui nesta noite e espírito santo cura filhos cura pais cura amizades cura relacionamentos eu sinto tua presença aqui há uma brisa suave há algo glorioso no nosso meio e eu sei que é o teu espírito o teu espírito que cura os corações passa a esponja apaga as feridas derrama bálsamo hoje aqui o bálsamo de gileade que fecha que sana corações sangrando como ministro de Deus na autoridade do teu nome eu digo a todo espírito contrário os espíritos que querem destruir famílias sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus espírito de divórcio seja seja repreendido seja repreendido em nome de Jesus ah esta noite toda obra maligna contra os filhos seja destruído contra os relacionamentos seja destruído eu ministro na tua autoridade libertação eu ministro nesta noite na autoridade do teu nome cúria eu ministro nesta noite na autoridade do teu nome reconciliação eu ministro no teu nome liberdade eu ministro no teu nome força eu ministro no teu nome esta noite coisas novas futuro firme eu nesta noite Deus na autoridade do teu nome eu ministro vida vida equilibrada eu ministro nesta noite na autoridade do teu nome vida vida financeira abençoada vida equilibrada eu ministro no teu nome cúria da alma todo mal saia saia em nome de Jesus saia eu ordeno na autoridade do nome daquele que está falando na minha boca nesta noite saia agora que haja liberdade que haja milagre coisas boas venham sobre a tua vida que o deserto venha florescer que o jardim venha produzir flores que as árvores que as árvores produzam frutos que as árvores que as árvores que entre e rebe a sobrevai. Que ventres aqui sejam dilatados. Que vida venha sobre a morte. Aquilo que sai morto, receba unção de vida. Que ventres abram-se. Doenças internas. E que uma vida venha descer com a glória e a presença de Deus. Se é para esse casamento ser curado com um filho, recebe teus filhos nas palmas das tuas mãos. E comece a sentir o cheiro do leite. Que sairá de ti. E uma nova experiência descerá sobre o teu lar. Os gritos da criança na madrugada te acordará. E tu sentirás alegria do Senhor. Tu chorarás de prazer. Tu sentirás paz na tua alma. Recebe um milagre. Recebe um milagre. Tu que vimeste em busca de um milagre esta noite. Recebe um milagre. Todos os casais, levante a mão para o céu. Receba o toque do Espírito Santo. O Deus do milagre. Está passeando aqui no meio da igreja em Santa Cruz nesta noite. Sinta uma unção de Deus descendo sobre sua vida. Sobre seu lar. Sobre Hebrávia. Calabúrguia. É degueserguietri. É vórguia sobre Rai. Sinta. Abre a boca. Receba de Deus uma coisa nova. Receba esta noite, neste seminário, nesta abertura, uma coisa de Deus. Um presente para a tua família. Um presente para o teu casamento. Deus, eu sinto gozo na alma, neste púlpito. Eu sinto a alegria da tua parte. E eu levo comigo um presente da tua parte esta noite. Obrigado, recebe minha gratidão. Meu louvor, Senhor, pelo teu amor de Deus para comigo e o perdão que tu tem me concedido. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O presbítero Lucas vai estar continuando com o trabalho. Glória a Deus, queridos irmãos.